Eu não vim pra te condenar Mas para trazer vida e perdoar o pecado O pecado Eu já andei por esta terra Eu já passei fome Vivi em miséria, meu filho Eu conheço a tua dor Eu já fui traído Já fui humilhado Eu fui perseguido Eu fui crucificado por amor Ao pecador Então Não se tuve o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas E quando eu voltar Vou te buscar Não se tuve o vosso coração Pois onde você estiver ali Eu estarei Eu ouço a tua oração Carrego as marcas do amor em minhas mãos Meu filho Eu conheço a tua dor Eu conheço a tua oração Eu sou a luz Eu sou a luz De um mundo em trevas Eu sou o vencedor Em todas as guerras Meu filho Eu ouço o teu clamor Eu sou o início O meio e o fim Aquele que tem sede Que venha a mim, meu filho Pois eu ouço o teu clamor Antes que o mundo existisse, eu era Eu dei forma a vida, eu criei esta terra E pela minha voz, o mundo se fez Então, não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Na casa do meu Pai, há muitas moradas E quando eu voltar, vou te buscar Não se turbe o vosso coração Pois onde você estiver, ali eu estarei Eu ouço a tua oração Carrego as macas do amor em minhas mãos Meu filho, eu ouço o teu clamor Não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Não se turbe o vosso coração Não se turbe o vosso coração Não se turbe o vosso coração